Hoje é um assunto muito interessante que desperta muita curiosidade, né? E às vezes até mesmo algumas dificuldades de compreensão quando a gente fala sobre a expectativa da segunda vinda de Cristo, o real significado disso. Mas a compreensão, o entendimento, a crença, a fé de que Jesus entrou na história, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, voltou aos céus, mas que voltará novamente, ela é fundamental para nós que somos cristãos, que somos discípulos e discípulas de Jesus. Por que isso acontece? Por que essa crença na segunda vinda de Cristo é tão importante e significativa para nós? Veja, Rodrigo, a gente só tem duas certezas nessa vida. Se amanhã a gente acordar, o Senhor está conosco. Se a gente não acordar, nós estamos com o Senhor. Viver nessa perspectiva é algo maravilhoso. Porque, veja, a segunda vinda de Cristo, ela não é uma agenda. Ela é uma certeza. Nós não vivemos olhando para o céu. Nós vivemos olhando para a cruz de Cristo, onde nós fomos redimidos pelo precioso sangue do Senhor Jesus e essa certeza que se traduz no dia a dia como esperança, ela toma conta do nosso coração. O Senhor Jesus vai voltar, todo olho verá e toda língua confessará o nome dele para todos sempre. E quando a gente fala dessa questão dos últimos dias, dos sinais dos últimos dias, muitas pessoas pensam de alguns acontecimentos, de um espaço curto de tempo que antecede ali, então, a volta de Cristo. Mas, segundo as Sagradas Escrituras, nós já estamos, inclusive, vivendo os últimos dias. Desde Pentecostes, isso é anunciado. O que isso significa? Nós estamos vivendo os últimos dias. Primeiramente, significa o governo absoluto do Senhor na história. O profeta Joel já anunciava o dia em que o Espírito Santo seria derramado. Essa profecia se cumpriu logo nos primeiros dias após a ressurreição do Senhor Jesus e, então, a igreja vive nessa perspectiva da volta de Jesus. Não é algo, como disse, que se torna uma agenda, mas uma perspectiva. Agora, é importante essa questão dos sinais propriamente ditos. No texto de Mateus 24, o próprio Senhor Jesus é argumentado sobre isso. Mas, veja, uma perspectiva interessante, Rodrigo, e eu queria convidar você a pensar comigo nisso. Nós somos muito presos à ideia de tempo, começo e fim. Um dedinho de teologia, existem algumas palavras na Sagrada Escritura, especialmente no grego, língua original do Novo Testamento, que estão traduzidas para o português como princípio e fim. Mas, veja, dizer que o princípio é o começo depende muito do seu contexto. Assim como dizer que o fim dos tempos também é um encerramento, é determinado pelo seu contexto. O Senhor Jesus, em Mateus 24, ele diz que nós vamos observar essas mazelas da vida. Guerras, rumores de guerras, pandemia e tudo isso que nos afeta. Agora, ele diz que tudo isso é o princípio das dores. Não significa que quando essas coisas começarem a acontecer, o mundo vai acabar. Mas significa que essas coisas trazem, causam dor. O princípio ativo da dor, viver ao vivo. E justamente por isso, termina dizendo que o evangelho será pregado, então virá o fim. Porque assim como essas coisas, essas tragédias causam dor, o evangelho é a finalidade, é o propósito, é o antídoto. É a graça de Deus para a gente viver diante dessas dores. E isso é toda a nossa vida até a volta de Jesus. O reino, então, ele se inicia ali com Cristo. A gente começa a ter essa expectativa. Ele envia sobre nós o Consolador, como você disse. Foi prometido, uma profecia ali ainda nos tempos de Joel. E a gente, então, passa a viver mais ainda em um mundo que é instável. Porque o reino de Deus, ele se estabelece com a vinda de Cristo. Mas ele não se dá de forma plena. Isso acontecerá na eternidade. Mas como esse mundo, então, ainda é instável, ainda está contaminado pelo pecado, nós vivemos essas nuances. Como que a gente pode perceber isso no dia a dia, né? De que, ainda que Jesus tenha estabelecido o seu reino, ele ainda não se deu de forma plena. O que mostra isso para a gente? A gente costuma dizer que o reino de Deus é já, mas ainda não. Já porque ele está próximo. É interessante, eu gosto de pensar assim, Rodrigo. Próximo, não como algo que está chegando, mas próximo como essa água está de mim. Ao alcance da minha mão. O reino de Deus está diante de nós. Ele foi inaugurado com a chegada do nosso Senhor Jesus. Mas algo interessante que nós precisamos perceber é que é justamente por conta dessa instabilidade própria da existência humana e de todas as questões que envolvem a vida que nós estamos aqui agora, dizendo para você que o reino de Deus está aqui, ao seu alcance. Que Cristo morreu na cruz, ressuscitou e habita na história por meio do seu espírito e vai voltar. Nós estamos compartilhando isso para que você vive em novidade de vida. Para que você entenda que há uma outra perspectiva de viver o dia a dia, que é a perspectiva do evangelho. É viver todos os dias no Senhor, para o Senhor, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Como escreve Paulo aos Romanos no capítulo 11. Amém. Então, nesse sentido, qual que deve ser o papel, as atitudes do discípulo, da discípula de Jesus, que aguardam ansiosamente o retorno do seu Senhor? Você usou uma palavra interessante. Seguir o Senhor Jesus não significa que o Senhor Jesus tem um perfil no Instagram. Então nós vamos lá e clicamos no nome dele, então nos tornamos seguidores de Jesus. Não, significa nos tornarmos discípulos de Jesus. Vai para muito além de seguidores. Significa viver a nossa vida como se fôssemos exatamente como se Cristo estivesse ali. Porque quando entendemos que Cristo vai voltar e que a igreja é um instrumento do Senhor para comunicar isso ao mundo e dizer que sem Cristo nós estamos perdidos, conforme Paulo escreve na Carta aos Efésios, capítulo 2, um tratado ali teológico maravilhoso, que deixa claro que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida juntamente com Cristo. E ele diz que pela graça que nós somos salvos, não pelas nossas obras. Mas ao mesmo tempo ele conclui dizendo que quando estamos salvos em Cristo, quando nos rendemos ao Senhor, nós vivemos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Viver com Cristo significa praticar as obras de Cristo. O próprio Senhor Jesus disse que coisas maiores, não na perspectiva de poder ou de coisa sobrenatural, mas da grandiosidade, da relevância. Então é viver uma vida relevante que exala o bom perfume de Cristo. Amém. E muita gente, pastor Davi, quando pensa, seja na morte ou na vinda de Jesus, no fim da sua própria vida aqui na história como conhece, tem um pouco de medo, né? Pessoal, como é que vai vir? Jesus vai aparecer, tem medo de acontecer, isso quando vai acontecer, mas isso não é razão para a gente temer, ou não ter esse tipo de temor, muito pelo contrário, né? Mas é para gerar em nós expectativa, esperança. Como que nós podemos, então, não ter medo, mas sim ansiar por isso? Rodrigo, nos primeiros anos da minha caminhada com o Senhor Jesus, e lá se vão mais de 20, eu ouvi algo de um pastor que marcou a minha vida. Ele dizia que temer a Deus, preste atenção nisso, temer a Deus é levar a Deus a sério. E isso é muito importante para o entendimento dessa perspectiva. Por quê? O apóstolo Paulo dizia que o desejo do seu coração era partir para estar com Cristo, e ele diz que isso é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que a gente possa desfrutar nessa vida. Então, quem vive, me permita, quem vive com medo da volta do Senhor Jesus, não entendeu o grande propósito do Senhor, que é a eternidade. Existe toda uma eternidade preparada para nós. Se nós entendemos isso, na verdade, a nossa perspectiva muda radicalmente. Nós aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus, e nos oferecemos como resposta, como acabamos de dizer, a essas dores do mundo. Então, como disse, não é viver olhando para baixo, é viver olhando para o alto, mas viver olhando para a cruz do nosso Senhor Jesus.